E aí, galera amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui a mais uma parte do Silent Hill 1, totalmente dublado em português do Brasil, diretamente da onde a gente parou. E agora nós estamos aqui nos esgotinhos, que são... Tá. Não é muito nosso amigo, né, aparentemente, porque tem bicho em algum lugar. Filho! 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 Mano, que porra é essa? Puta que pariu, mano. Já começa desse jeito? Bicho... Ai, 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 tá vindo bicho em cima de mim. Já começa os bichos queiram comer meu rabo já, logo na hora que eu começo, né? Puta merda, meu querido. Se acalme. Ai, que agoninha, que agoninha, que agoninha! Não, 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 não. Eu já me perdi, né? Perceba. Eu já me perdi. Eu já me perdi. Já me perdi. Calma, calma, calma. Vamos dar uma acalmadinha. Aqui não vai ter nada, né? Não. Aqui não dá pra eu entrar em canto algum. Beleza. Beleza. Certo. Caraca, que susto esses filhos da mãe. Sério, namorou. Tá. Aqui também não vai dar. Acho que eu vou ter que voltar na outra parte que eu tava. Que eu não explorei tudo, né? É que eu já tinha ido, né? Tá. Pera aí. Vou passar pro outro lado. Tá. Eu destranquei por fora, né? Tal. Eita, porra, né? Que barulheira. Não consigo nem falar. A gente veio por aqui no outro vídeo. Então vamos dar uma explorada pra lá. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Aqui não dá pra passar. Ah, que bom. Tá. Passa por aqui. Passa por aqui. Tá. Tá. Tá aí, agora. Eu já vim 20 vezes no mesmo lugar, né? Perceba. Mano, eu já vim 20 vezes no mesmo lugar. Eu tô esquecendo de entrar... Ah, velho. Caraca, não. Pera aí, calma. Calma. É aqui mesmo que eu tenho que ir? Tá. Eu tô com a chave do esgoto, mas eu não consigo. Bora. Porque eu demorei, mas me achei pelo menos. Então já tô bem, já. Ah, tá. Provavelmente eu não tinha a chave. Ah, agora eu tenho. Agora vai ter bicho aqui, né? Quer bater uma aposta? Eu tô escutando já barulho. Ai, ai. Olha lá, não tem nada. Ah, que bom. Perceba que o meu rádio, ele nem tocou. Perceba. Tá? Perceba. Ele nem tocou esse filho da mãe, né? Então tem uma escadinha aqui. Antes de subir pela escada, deixa eu ver se não tem nada do outro lado, né? Porque às vezes tem alguma coisa desse lado. Olha lá. Sangão, pelo menos, né? Não é tão difícil de passar aqui nos esgotos. Eu que fui burra mesmo, né? Fazer o quê? Eu que fui bem da burra, né? Então bora sair. Finalmente saí do esgotinho. Porque o esgotinho não é tão nosso amigo assim, quanto parece. Tô na parte de cima do esgoto. É. A outra escada tá lá, né? Mais um sangão. Eita porra. Que agora tá tendo. Então, não tem nada aqui. Ai, ai. Ah! Filho da puta, vai com... Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Aiai, a vida é uma maravilha, né? Tem lugar pra cá e pra lá, eu acho que eu vou pra... Filho do maquina, né? Por que você faz isso, seu verme? Semana os caras ficam me assustando, puta merda, sério, qual é a graça? Qual é a graça de ficar me assustando, cara? Tem nada de útil aqui? Não, né? Nossa, velho, pra que ficar fazendo uma parada dessa, tá ligado? Pra que? O coração é fraco, não posso ficar tomando susto desse jeito, não. Não, por enquanto. Nossa, eu tô andando que nem uma retardada, perceba. Ah, tem... Ah, que bom. É, já é alguma coisa, né? Esse monte de itens aqui, mas... Não, não sei. Deixa eu ver aqui. Tô chegando onde eu precisava, mas provavelmente não é tão fácil assim, né? Fica só vendo. Tem um bicho aqui? Tá trancada? Por fora. Provavelmente só abre por dentro, na verdade, não. Aí, só abre. Abre. Ah, mano, para, velho! Que caraca, me deixa em paz, mano. Tá. Aqui não tem nada. Ai, ai, ai. Mas eu tô ficando boa de tiro. Já é alguma coisa, né? Então tá. Tá. Pra lá não tem nada. Tô em busca de alguma coisa, que nem eu sei. Mas a gente vai explorando até a gente achar... O que a gente precisa. Tem mais uma porta aqui. Abre. Mas eu vou voltar, porque eu quero ver se não tem nada... Mais nada aqui que eu possa pegar. Se bem que não, né? Não tem, não tem não. Bora entrar por aqui, então. Provavelmente a gente tá dando a volta, né? Naquela porta lá, que a gente não conseguiu abrir. Provavelmente a gente vai pegar algum item, alguma coisa. Tá. Aqui não tem nada pra pegar. Pra cá. Tem bicho. Se eu tenho 12, desse aqui, tá? Ai, ai. Eu não sei por que. Eu não lembro. Eu realmente não lembro se tem alguma coisa pra eu fazer aqui. Mas eu vou... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Mas eu vou vir com isso aqui? Porque eu não sei, né? Então, eu vou vir com isso aqui. Tudo de bom, né? Uma 12 é tudo de bom. Eu peguei... O que eu peguei aqui, ó? Tá. Pra saída do esgoto. Tá. Tá bom. Então, aparentemente, a gente veio até aqui só buscar o que a gente precisava, que era isso aqui. Não deveria estar gastando munição de 12? Não deveria estar gastando munição de 12? Não deveria. Estou gastando, estou. Acontece. Acontece, acontece... Que agora eu vou, provavelmente, encontrar um milhão de bichos no caminho. Não é que não, né? Porque, como eu peguei a chave, eles ficam... Eles são bichos muito dos esperto. Filho da puta, quem foi? Cansa não, Harry. Porra, os caras, eles não param. Deixa eu trocar minha arma aqui, porque eu já estou... Não tinha necessidade, assim, em si, de eu matar eles, tá? Tem bastante munição. Mas eu matei porque eu quero, né? Eu achei que eu tinha que abrir por fora. Na verdade, não. Tinha que pegar a chave, não lembrava. Ó, tem uma coisinha pra salvar aqui. Vamos salvar já? Não precisava em tese, mas eu vou salvar porque eu quero. Subi aqui. Vamos ver onde a gente vai sair. Deixa eu finalmente sair dos esgotos. Tá. Tá, noite. Tá. Ah, eu vi que tem coisa aqui. Pera aí. Eu vou entrar aqui, calma. Eu vi que tem munição, vou pegar, né? Porque é muito importante. Ó. Pega, porra! Tá em cima do bagulho, não pega? Mano, tem muito kit médico grande, né? Kit médicozão. Que nem vocês ficaram rindo do que eu falei, né? Tem mesmo. Tá. Com certeza. Vamos ver onde que a gente veio parar. Tá. Tô ali em cima. Eu acho que eu tenho que ir, se eu não me engano, nesse Ennis Bar. Não sei. Tem o McBurger ali. India Runner. Bora ver, então. Andando a explorada, vai ter bicho. Que eu já tô escutando barulho. Isso daí não é mais uma... Como é que fala? Não é mais um... Não é mais estranho pra mim, né? Ter bicho. É desse lado que eu tenho que vir? É. Tem macaco aqui. Aqui. Aqui que entra. Eu lembro que tinha que ir em algum lugar. Não sabia se era aqui, mas ainda bem que é. Que voz é essa? Mas eu estou no osso. Pensei que iria morrer ali. Estou no osso? Então, como foi? Encontrou a saída lá fora? Não. Ainda não. E você? Nada. Ainda é muito cedo para desistir. Essa loucura não pode demorar para sempre. Um grupo de resgate militar pode estar aqui a qualquer momento. Se eles entrarem na cidade, nós estaremos livres. Espero que sim. É melhor eu ir andando. Isto não é momento de ficarmos fazendo horas por aqui. Conhece alguma garota chamada Alessa? Não. Rapo. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, tem muito negócio aqui, né? Tá. 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 Beleza. Tem um lugar para eu salvar aqui? Só dá uma olhada se ele não deixou nada. Não tem nada que eu possa pegar. Eu tenho um taco. Você pode pegar o taco? Acho que eu podia pegar para bater nos caras. Não é que eu fosse usar muito, né, mano? Tá. Aqui não tem nada também. Eita, porra. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Opa. Que isso? Deve ter deixado isso cair. Parece que está cheio de coisas. Uma chave. Chave de Kaufman. Peguei um recibo. 0473. Tá. 0473. Onde é isso? Será que é aqui? 0473. Tá. Deixa eu tentar entrar aqui. 0473. Para onde? Será que eu não tenho que abrir um cofre? Alguma coisa? Eu estou rodando aqui, mas é porque eu realmente não lembro. 0473. Tá. Não tem nada aqui. Bom, eu vou ficar com esse número na cabeça e tentar, né? Mas eu espero vocês então no próximo vídeo. Para quem gostou, favorita, seu like, seu favorito. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Nós estamos já basicamente na reta final, tá? Não sei mais quantos vídeos. Eu falei no último vídeo que era mais uns três. Mas talvez mais um... Agora sim, mais uns três. Não sei, tá? Mas não falta muito não, tá? Para a gente terminar. Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Falou e fui.